Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo e minha família está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, mais um final de semana, para gravar mais um vídeo. Meu nome é Maria Neuza. Gravar um vídeo aqui para o canal nosso aí, da Cidade do Campo. Vou estar mostrando aí o que que o meu marido... Tá assim, bom dia! Eu vou estar mostrando a vocês aqui, começando, eu vou ajudar ele aqui a colocar a janela no lugar. Depois que eu vou caindo lá, dando uma molhada nas plantas, né? Que é a segunda semana, tudo sem molhar. E vai ser esse nosso dia. Ele vai estar mexendo aqui. Eu vou estar dando uma mãozinha para ele aqui. Vou estar lá, mexendo nas plantinhas, dando uma regada lá. Trouxe uns dois pezinhos de... Como é que chama? Fugiu o nome. Café. De café, gente. Aí nós vamos ver se vai dar tempo de ir para a plantanese. Se der, eu vou mostrar lá para vocês, tá bom? Bom dia, galera! Mais uma vez, sentando mais um. Vou tentar sentar mais duas janelas hoje, peço aqui, mais um. Né? É tudo segunda não, mas eu mostrei, mas eu vou montelhar o bom, né? Resistente. Uhum. Aqui para a roça, para a gente melhor. Melhor. Então, a gente vai estar sentando elas agora. Aqui é um dos quartos, né? Que nós vamos estar colocando hoje. Só que aqui a gente deixou o lugar para a janela de um metro. Só daqui eu vou ter que cortar para abaixar mais aqui, porque é até essa parte de cima. Então, é um metro. Né? Eu vou ter que cortar aqui no lugar primeiro, para depois a gente fumbar ela. Aí, devagarzinho, a gente vai... Vai encaixar nela aí no lugar. Tem que cortar aqui, não vou colocar. Na bela, porque aqui tem uma riga, né? Ela não pode mexer na... Nome, marido. Hã? Nome, apresenta. Lula Wagner, canal... Da cidade, por causa. Então, estamos aqui tentando realizar meus almoções, né? São vários. Mas, então, vai ser esse o nosso dia aí, gente. Já, já eu vou estar mostrando mais alguma coisinha que nós vamos estar fazendo aí, tá bom? Fica aí com nós. Aí, galera. Já sentamos uma. Antes do almoço, almoçamos. Aí, agora, meu marido tá ali mexendo com a outra. Colocando a outra aqui. Já colocamos ela no lugar. E agora ele tá chumbando ela. Né, marido? É, nós colocamos ela de lado, com a outra, as costruelas. Uhum. Agora a gente tá... Acabando a outra vez que nós acabamos aqui hoje, né? Tem que ter a pranta ali. É, verdade. Mas só dá tempo, hein? Dá tempo. Agora são... 2h44. Nós terminando ela aí até umas 4 horas, dá tempo. É. Vai dar tudo certinho. Aí, galera, ó. Finalizando aqui desse lado. Ó. Já colocamos, já tampamos ela aí. Já tá bem fixa. E o marido, eu vou dar a volta ali, ó. O marido tá lá. Ei. Colocando do outro lado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que ficou a porta. Também. Que nós colocamos no final de semana passada. Como vocês podem ver aí, ó. Tá fechando, belezinha? Peraí, fia. Tá fechando aqui, ó. Só tá faltando a fechadura, gente. Porque a fechadura nós temos que colocar ainda. Aí, ó. Ficou bem belezinha mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. E aqui tá o marido. Finalizando a janela aí, né, marido? Tá quase. Tá quase, quase. Aí, agora ele tá fazendo a cabana de fixar ela aqui pro lado de fora. Eu tô até cabrinchando. Não é que se não dá mesmo, é mais. É só... Só pra não soltar solto. Os ferros dela, né, na parede? Aí eu também tenho tantos pequenos laços sobrando. Tá ficando lá aqui. Mas tá ficando bom. Graças a Deus. E o bichinho trabalha bem, gente. Trabalha bem, como se diz. Quem tem interesse de aprender as coisas, aprende mesmo. É, porque eu não trabalho com pedreiro. Eu trabalho com... Trabalha com lapidação de pedra. Mexer com pedra, né? Cristal. Aí, hoje em dia, mexe com bombeiro hidráulico. Mexe com... Com pintura. Como servente. Como pedreiro. Faz um tiquinho de cada coisa, gente. Não tá ali, eu faço algumas coisas. Se a gente quiser contratar depois... Aí, gente, ó. Chama o marido aí que... Esse bichinho dele é bem caprichado, ó. Seu licença aí foi o que eu fiz, eu tô fazendo. Com licença da casa, né? Foi. E? Eu mesmo fiz o cabelo, um bagazinho. Paguei os ajudantes, né? Verdade. E ficou bem bom, gente. Lá vai ficando, né? Agora vai mostrar aqui pra vocês, gente. Aqui é até por trás da casa, né? Aqui é... Vai ficar essa janela aqui, que nós improvisou uma tábua aqui. Pra nós tá dormindo aí. E vai ficar agora... Essa janela aqui também, gente. Ó, da sala. Que como a quesla ficou muito baixa. Teve que quebrar na parede. É... E aqui vai ser sala e cozinha. Aí nós vamos preferir deixar assim, sem quebrar a parede. E tentar achar uma janela... Do... Do tamanho certinho aí, dessa medida aí que já tá. Sem precisar tirar muito na parede. E vai ser isso aí, gente. Agora eu vou tá indo ali no fundo... Dando uma molhada lá nas plantas. Adiantando lá. Já já a Maria vai terminar aqui. Vai lá me ajudar. Que é muitas plantinhas. Pra molhar. Vão tentar... Plantar os dois pezinhos de café. Talvez não vai dar tempo. Se der, nós planta e mostra aí pra vocês. Se não... Nós... Plantam amanhã, né? E... Vou mostrar pra vocês ali. Finalizar o vídeo, gente. Pra não ficar um vídeo muito longo. Os... Nossos pés de anduque tá... Uma maravilha. A genubeba também. A genubeba que tá começando a... É... Dado também, né? De novo. Então, vamos lá, gente. Aí, galera. Acabei de tomar um banho ali, ó. Por isso que eu tive que... Pausar o vídeo aí, ó. Tô toda molhada. A mangueira soltou ali. Eu tive que socorrer a caixa. Gente, eu vou ali... Mostrar a vocês... O pé de andu, gente. Que coisa mais linda. Tá quase no ponto de pegar. Algumas vagens já dá pra pegar, gente. Talvez, se der tempo, nós vamos tá colhendo umas vagenszinhas aqui. Olha aí. Que coisa maravilhosa, ó. Eu não sei se tá dando pra vocês... Tá vendo direitinho, gente. Porque o reflexo do sol aqui tá pegando aqui no telefone. Eu mesma não tô vendo nada. Aí, gente, ó. Tem esse outro aqui que eu acho que é de qualidade diferente. Olha, ele é um mais escuro. Aí, ó. Tá quase bom pra apanhar. Ai, peguei numa largada. Aqui, gente, ó. Os pezinhos já andu perto... Perto do canteirinho aqui, ó. Olha. Gracinha. Ó, tão praticamente quase todos bons pra pegar. Tem uns que tá com uma vagem assim, mais vazia, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. Tamanho do carocinho aí, ó. Bem pequenininho. Mas alguns, se catar um por um, dá pra tirar uma farofinha aí. Mostrar pra vocês aqui os outros pezinhos de andu. Que aqui é do outro lado, já. Ó. Ai, gente, eu amo. Comentem aí, gente. Quem gosta de andu, feijão andu. A nossa amiga lá da Fermassari, gente. Ela tá feliz da vida. Com os anduzinhos dela também, lá vai. É. Ela, pelo jeito, ela ama. E eu adoro os vídeos dela. É. Aí, ela plantou lá e eu fico assistindo a felicidade dela. E eu tô aqui até... Babando os meus também, né? Tô vendo a hora de comer. E aqui, gente, olha. A Junubeba começou a andar de novo. Eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Não reparem aí a bagunça não, né, gente? Porque não tem como a gente ficar arrumadinha no meio do mato, não, viu? Não tem jeito. É desse jeito aqui. É boné, brusa, de qualquer jeito. E é isso aí. Olha só. A situação da pessoa, ó. De bota e tudo mais, né? Então, eu vou tá finalizando aí, galera. Espero que vocês gostem desse... Mais um vídeo aí pro canal. Deixem o like de vocês. Compartilhem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.